O calor acabando com a respiração, nenhum vento aqui O sol não tá perdoando, nem de casa dá pra sair O sol queimando tudo, eu não aguentei A guarda bica tá quente, cinco banhos tomei Queimada estou, queimada estarei Fui na esquina e maquinha já ganhei Eu me arrependi de reclamar das chuvas Que calor, que calor, tudo começa a assar Que calor, que calor, estou no deserto do Sahara Liguei o ar, chego a contar Como vou pagar? O jeito é quarenta graus aguentar Todos cantando sobre a neve Aqui nem uma gota de chuva Sensação térmica de quarenta e oito graus Nem o mar dá conta Vamos à praia nos refrescar Voltamos pra casa com queimaduras Elça vem trazer um pouco de frio No Brasil Que calor, que calor, o maçaringo tá ligado Que calor, que calor, estou no deserto do Sahara Ninguém o ar chegou a contar O sol torrando até as sete da noite De madrugada continua o calor Que calor, que calor, que calor, o maçaringo tá ligado Que calor, que calor, o maçaringo tá ligado Que calor, que calor, o maçaringo tá ligado E que calor, que calor, o maçaringo tá ligado Acabou de queimar Como vou pagar? O cheiro é quarenta graus aguentar